E para quem quer conhecer um pouco mais da arte que vai da clássica à contemporânea, não precisa ir muito longe. Basta fazer um roteiro de viagem pelos museus do Rio de Janeiro e São Paulo. Começando pela capital paulista, nós temos o Museu de Arte Moderna, que possui cerca de 5 mil obras de pintores como Anitta Malfatti, Dica Volcante e Pablo Picasso. Tem também o Cata Vento, espaço cultural mais visitado em 2013 e abriga o conteúdo do Museu de Tecnologia com 36 objetos de pequeno e grande porte, como o avião DC-3, utilizado na Segunda Guerra Mundial. Sem contar no Museu de Arte Contemporânea, projetado por Oscar Neymar, o antigo prédio do Detran agora abriga o MAC da USP. Para fechar nosso passeio pelos museus de São Paulo, o que não podia faltar é o grandioso MASP de Lina Bobardi, que comporta uma coleção considerada a mais importante do hemisfério sul. Agora, saindo da terra da garoa para o calor de 40 graus, o Museu Nacional de São Cristóvão é a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e de antropologia da América Latina. Por aqui, também tem o MAM Carioca. E finalizamos com o Museu Internacional de Arte Naif, com nada mais, nada menos que um acervo permanente de 6 mil pinturas de artistas de 120 países. É a maior coleção do gênero no mundo.